live vizinha on vamos de vila olha a dali o que eu ainda falei é só play na play na não, plan na plan na plan na big deal ah tu é dessas então né trolladora tô de car 98 tem mais uma car 98 aqui se tu quiser nossa mais uma cara acha que era outro player colete 2 aqui ó capa 2 capa 2 capa 2 aqui ó sim esse mapa aqui eu acho sniper uma em cada cana nossa nossa achei negócio pra pegar o drop tá bom é é aqui vai vir dois caras e 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 pobre jogador por que que ele foi atirar em mim pão cai aqui e Vem pra cá, vem pra cá Olha, era bom Eu tô jogando sem mira ainda Eu tenho todas as miras cumpridas Sim Eu tenho todas as miras cumpridas Eu tenho todas as miras cumpridas Já pego lá Vem cá dá um cover pra mim né Vem cá, vem cá Vem cá dá um cover pra cá Eu já vou dar play aqui Não quer minimizar o jogo, beleza Aí agora foi Vem cá dá um cover pra cá Vem cá dá um cover pra cá Nossa, é muito compartilhamento, né, cara? Tá boa alegria. É, esse mete é a lenda. Bora, então. Tira o zon, zon, coisa. Ai, mano. Começou o jogo aí, já? Ah, agora começou. Cheguei, irmão. Oi. Cheguei. 21. Só faltou fazer a dancinha do foda-se. É só oi, tchau. Tô online, amor. Dá uma moral lá pra mim. Ah? Dá uma moral lá pra mim, meu. Eita. Por quê? Porque eu tô online. Acabei de te dar oi, porque você nem me deu o chum. Sabe, amor? É certa? Mãe, dois. Tá marcada aí, Matthew. Vamos fazer a play lá agora. Tô levando com o canhão. Matthew. É, filho. Isso tu lembra, né, Vitor? Ah, claro. Você não lembra de dizer, amor? Chegou, tudo bem? Chegou, tudo bem? Dá um café. E o casalho sai quando, Matthew? E o casalho sai quando? Casalho de quem? Caralho. Não dá de... Mano, aí é zaralho. Ah, eu sei. É que tem delay. Casalho. Casalho de quem? Mano, olha onde é que abriu o paraquedas. Do Matthew. E o nosso, amor? Quando vai sair que tá me enrolando dez anos? Ah, vai. Depois do... Depois que sair o casamento do Matthew, a gente casa também. A gente nunca mais tá vivo. E você? Nunca mais, amor. Morreu, morreu solteiro. Solteiro não, porque nós estamos juntos. Ó, faz a boa aí, enquanto eu chego aí. Trolou pra caralho o paraquedas. Tem gente aí? Vire, então. Olha isso. Eu vou cair nessas casinhas aqui de trás, ó. Nossa, eu ainda tô no ar, tu acredita? Olha, olha poe traada, olha poderá. Olha, olha. Olha, olha poe traada. Ela acha que eu tô chegando aí Desenhas Desenhas é o Allison Allison Baitola de Oliveira Faz a play aí Brilha aí Calmaria que eu tô chegando Vai ter que lutear? Não adianta eu ir pra lá sem arma Vira 3x Holográfica Holográfica é igual 2x Tchau pra aqui Tem um caro aqui Vou pegar um caro e vou ir pra aí Olha o caro aqui Não, não Tô falando que tem um caro aqui Olha lá, olha lá Vou pegar um caro aqui Tchau, tchau 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 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Já vi Já vi Parou de tirar nada? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Rúbio Carvalho Rúbio Carvalho Salve deusinho 24 horas Nem vou te pedir Por que esse nome É isso aí E ativa o sininho Pra não perder Nenhuma notificação Pra não perder Nenhuma live Nenhum vídeo Nenhuma gameplay braba Qualidade tem Gameplay E já é diferente Exatamente Sabia que tinha visto Tchau 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 Salve shield Calma aí que eu tô numa play aqui Como é que é? É que eu acho que eu minimizei o jogo Já vejo aí Já vejo aí Para mim é que eu acho que eu vou fazer Para mim é que eu acho que eu vou fazer Agora eu acho que vai Agora eu acho que vai Tchau 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 É lêveo É lêveo Tchau 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 Nossa, olha aqui Ok, é live? Que coisa, cara Agora é iniciar, per aí Vou só pegar safe Não, não é o olhar O olhar é de boa O problema é ter que pegar safe Não, não é? 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 Não, não é?